Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só me dá pra se na peste Se você tá virando tranquila, não me interessa E o que é isso? Sabe por quê? Eu não te marco Você vai gostoso e tá com ele descondesado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance e canção fazer mal Sabe por quê? Eu não te marco Você vai gostoso e tá com ele descondesado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance e canção fazer mal Só em inveja Pede eu passo A gente não me dá pra se na peste Só em inveja Pede eu passo A gente não me dá pra se na peste Se você chega, vale o direito aqui no lado E assim eu amo muita gente não sabe Já dei pra mim palma de você E quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer Se você é gostosa, se você sobe nessa festa Se você tá virando, tem que ir lá não me interessa Sabe por quê? E aí, Baiana, tá gostando de Manaus? Amei, Manaus, tudo de bom, tô apaixonada Quanto tempo você já está em Manaus? Oito meses Valeu? Valeu, está valendo a pena Quer mandar um abraço pra Bahia, pra família? Na realidade, minha família mora em Rondônia Um abraço pra toda minha família em Rondônia Que mora em Rondônia de Moura e Milena E um abraço pra minhas amigas Marci, Ruth, Marlene Canta bem bonito comigo quando eu amo você Oh, oh 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 O regílio fechado com o seu amor Nós vamos batizar que refém desse pecado É bom te desir, meu coração É certo o prisioneiro da paixão A rocha! Valeu, valeu! Valeu, meu aniversário! Parabéns! Obrigada! Aproveite! Obrigada! O seu nome? Bateleire Valeu! O seu momento pervente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escoído além menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma palma de amor Mas eu preciso que você Me faça só Canta, Padrão! Canta! Fazendo 15 anos! A gente não vai perguntar, menino! Aqui, ó! Tá, Joia? Você tá fazendo quantos anos aqui? Uh! 31, isso! Muitos anos de felicidade pra gente! A gente tá curtindo muito aqui, ó! Nem você também aqui com a gente! Por aí tem tudo a esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em quem não tem futuro Deixou esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre do presente por causar seu passado Do que adianta chorar pelo leite garra Como é que é? Põe aquela roupa em um barulhão Entra no carro, amiga, o vento, o sol E botar uma barulhão Tanto dia, noite, barulhão A barulhão A noite tá especial Maravilhosa! Quer mandar um abraço pra sua amiga aniversaria? Quero aqui desejar meus parabéns pra minha amiga Rafa Britney E que Deus abençoe ela tremendamente E dando muita saúde, muito amor, muita alegria Seu nome? Tati Valeu E aí, como tá o aniversário? Muito bom, aproveitando bastante aqui no Badalão Valeu, parabéns Obrigada Seu nome? Britney Parabéns Parabéns pra você E nessa data querida E muitas vezes E pra dizer assim Nós queremos É real Uma por uma Feliz aniversário, gente Uma por uma Uma por uma Vamos Seu nome? Sonielle Parabéns Obrigada Último, Adão Seu nome? Renata Parabéns Obrigada Seu nome? Shirley Parabéns Obrigada Seu nome? Joyce Obrigada, amor Seu nome? Ruti Valeu, Ruti Parabéns Ei Não, menina Não vai, não Seu nome? Márcia Pera aí Parabéns Obrigada E aí, rapaziada A nossa participação chegou ao seu final E vocês vão continuar curtindo mais um pouquinho dessa noite especial de bar em bar e invasão de aniversário Tchau, galera Tchau, tchau Olha o meu lugar Você vai viver o fim O que eu tô jogando O bagunça fez Hoje eu vou fazer um lugar, tá? Quem sabe o carro? Que é isso aí? Que é isso aí? Que é isso aí? Chegue o seu carinho Que é o meu 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 carinho Música Música Mais um espaço para você interagir Com a Prefeitura nas ruas, o trabalho não para. A infraestrutura na cidade está cada vez melhor. As equipes da Prefeitura atuam por todos os bairros na melhoria do asfalto, além da execução de obras de drenagem e do reforço da iluminação pública. Agora, a Prefeitura também executa junto à concessionária de abastecimento de água os serviços de expansão da rede, levando dignidade e qualidade de vida para as famílias da capital. Prefeitura de Manaus.